FITBACK Depois da olhada FITBACK Já vai vir alto Pega esse mundo no circuito Eletrificando tudo Sabe quem deve chamar quando quiser chocar o mundo FITBACK Depois da olhada Sei que as sombras Ao meu comando Se levantam Que a vida De volta Três mortos Humanas Até onde O mais fraco dos mais fracos Chegaria num mundo como esse Se arriscaria contra sua vontade Enfrenta a morte só por necessidade Isso não é absurdo Pra mim é recorrente Eu sei que vai ser a mesma coisa um ciclo novamente É mais um dia de fato ambulante O que será que me espera adiante? O clima mais tensa ou terror se propaga E o paira da dúvida acerta o momento Humanos trocam os papéis com estátua Dois paralisados e ali se movendo Mortes, corpos, sangue escorrendo Sem esperança Só estou medo Se há alguém Vem ficar pra trás Eu nem toque Seja eu mesmo Se for pra vocês irem Eu fico Não quero morrer Mas me sacrifico Eu não fui herói Eu só deixei Sou mais uma chance E fora eu suplico Pode ir quem foi Eu dei o quem sou Mas meu desespero Alguém escutou Entre o sinal O que me restou É aceitar e ser um jogador Trilharei só Com sombras ao meu redor E então Consistei meu bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser O maior Sei que as sombras Ao meu comando Se levantam Que a necromância comece Que a vida de volta Atrás Dos mortos O monar Te faz Sei que as sombras Ao meu comando Ao meu comando Que a necromância comece Aqui é Aqui é Aqui é É o meu comando Sombras avusem Quando ordenar Quero que levantem E a consequência Da sua morte É sua alma Se der minha posse Se o sistema que eu mate Eu mato Se ele pede um ataque Eu mata Pois me garante o fato Eu nunca mais serei fraco O mundo cada vez ficando mais na minha palma Rio Por um Do top vai cair E o monarca vai colecionando suas almas Rio Por um Quero que venha a mim Vocês sabem meu nome Sabem da minha fama Tem plena noção de mim radiante Visto as circunstâncias me subestimam Quanto mais duvidam mais é humilhante É morta e ameaçadora A ilha não tem espaço pra fracos Como sem bem da minha própria força Vivam seus fortes voam seus raros Agora entenderam a discrepância Entre rank S e o monarca Pra mim ficou claro a nossa distância Entre quem só vive e quem atacar Trilharei só Com sombras ao meu redor E então Consistei meu bem querer Nunca fui pro bel prazer Só por isso eu devo ser o maior Tem que as sombras Ao meu comando Se levantam Que eu dei pra manchar Comece a vida de volta Dos mortos do monarca Te faz Sei Que as sombras A ordenar O 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 E foi sobre alguém que era uma piada Sempre foi sobre alguém que nunca teve nada E hoje é sobre quem teve uma segunda chance Que antes era um ciclo, hoje é uma jornada E foi sobre minha luta que era pra me guiar Sempre foi sobre a chance mínima pra vencer De alguém que levantava um dinheiro e um porquê E hoje o exército se levanta pra você Me sinto cada vez invencivo Toda vez que eu passo de nível Até que pra eles me alcançarem Fiquei impossível Ultrapassem as barreiras dos testes Uma outra sombra viraram minhas vestes Então que a necromancia comece De alguém até um que desce Sei que as sombras Ao meu comando Se levantam Que a necromancia comece E a vida devolta atrás Dos mortos do monarca De paz Sei que as sombras Sombras A ordenar A ordem A ordem A ordem Toda vez que você vai Isla Mãe Mãe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho